Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. O ator Simão Rubim não pôde vir. Vim eu, Jouberardo. O sapatinho. O sapatinho é da minha coleção de art pop. O sapatinho é da Marilene. Foram retocados pelo Andy Warhol. Levaram uma segunda de mão há pouco tempo. É verdade. Estão lindos, não são? Não, agora a sério. São da Joana Vasconcelos. E são feitos de... O que é que havia antes do plástico? Bem, eu agradeço muito o convite para vir aqui espalhar as minhas ideias de mente aberta no TEDx de Lisboa. X porque é a versão porno. Softcore. Tenho-me uma grande fé no que se vai passar aqui hoje, não? Bem, mas isto do TEDx Lisboa... Perdão, do TEDx Lisboa... Tem regras a cumprir. Chamam-lhe os 10 mandamentos. No princípio eram só 8, mas 8 mandamentos é a coisa não. Um deles... Arranjaram-me, portanto, mais 2 à pressa e um deles não faz muito sentido. Mandaram-me vir de saltos altos. Eu, por mim, pelos vistos, fui o único. Há uma esperançazinha do António Barreta. Eu não posso emprestar estes que são do museu. Não dá para. A sério, fantástico. O outro mandamento é que temos de responder a umas perguntinhas básicas para podermos começar a abrir a mente e a espalhar as nossas ideias. Lá para cima também vai uma. E, olha, uma boa ideia é isto do poder do ponto. É verdade. Nós, no teatro, temos o ponto há muito tempo. Agora isto do poder do ponto é outra coisa. Primeira pergunta. Ah, que idade tinha quando nasceu? Parece uma pergunta bizarra, não é? Mas não. Querem ver? Ah, isto sou eu a ser batizado. Ora, tendo em conta que as pessoas costumam ser batizadas entre os seis meses a um ano depois de nascerem, a pergunta é legítima, não é? Portanto, das duas, uma, ou eu nasci mais ou menos com sete anos e meio, ou, naquela época, os batismos na igreja estavam pior que os tribunais hoje, não é verdade? Bem, há uma terceira hipótese. Por qualquer razão, e não estou a ver bem qual, só aos oito anos é que os meus pais me deixaram estar ao pé de um péler católico. E, mesmo assim, foi na presença da família. Maravilhoso. Esta pergunta não adiantou a grande coisa, pois não? Vamos à outra. Ah, cá está uma pergunta pertinente, não é? Onde é que estava no 25 de Abril? Estava ali. É verdade, esta foto foi tirada no dia 25 de Abril de 1974. Não se consegue ver, mas aqui deste lado, deste lado, estava uma... uma chaimite pejadinha de caravos vermelhos, querido. Aliás, em cima da chaimite até estava um... Ai, um... Ai, como é que ele se chama? Um... ajudem-me. Não, não, não. O Pedro da Guiá Branco. Esse, tal. Até parece que estou a vê-lo, a sério. E isto foi à hora que o Marcelo Rebele... Que o Marcelo Caetano se rendeu no quartel do Carmo. E por isso é que o meu irmão, que é aquele que está ali de verde, este aqui da ponta, está tão contente, não é? Já tinha um lugarzinho de secretário de Estado na mira. Quanto a mim, não estava muito feliz, porque estava muito preocupado com o futuro em Angola. A minha mãe estava a pensar se tinha deixado o fogão ligado. Problema que, aliás, sempre lhe atormentou a existência. Coitada. Esta já é em 1975. Lá atrás, vê-se o Estado do país. Aliás, uma belíssima metáfora. E cá à frente, nada mudou. Eu ainda a pensar no futuro de Angola. O meu irmão cada vez mais próximo do cargo. E a minha mãe, desta vez, com a certeza absoluta que o fogão ficou mesmo ligado. Bem, para manter a linha de perfeita coerência que isto está a levar, e que corresponde fielmente ao que foi a minha vida, vou agora falar da escola. E para me ajudar nesta parte, eu vou usar umas perguntinhas que os senhores jornalistas me costumam fazer quando me entrevistam. É verdade. Eu sempre achei um bocadinho esquisito, mas costumam perguntar-me qual a importância da escola na minha vida e na minha formação pessoal e artística. A escola. Havia tanto a dizer sobre a escola, não é? Mas não há tempo. Cá está. A escola. Foi muito importante, claro. Tão importante que tirei esta fotografia. E é por isso que eu não apareço nela. Na parte de cima estão os três professores. Temos desta ponta aqui, com a cartola na cabeça, o doutor João Vasco, depois a professora Maria Albregaria, e o engenheiro Rogério Paulo. E aí embaixo estão os alunos. Este é o... Este aqui... Não interessa. Eram todos atores do teatro experimental de Cascais. E foi lá que eu me estreei, aí mais ou menos... pode ser seis. O ano a seguir há outra foto, só para não quebrar o fio narrativo da coisa, não é verdade? E correu tudo muito bem. Fui logo para Londres. Um percurso normal, artístico. Estão a ver a ideia? Cascais, Londres. Percurso normalíssimo mesmo, artístico, não é verdade? E este aqui era o meu ídolo, Barry Humphreys, também conhecido por Mrs. Edna Everett. Mais um que gosta de usar saltos-altos. Como o Jô Berardo. Mentes abertas. E isto que vem aqui é o cartaz de um espetáculo de 1980. As datas não são o meu forte, não. 80, por aí, não é? E adorei o espetáculo. Tanto que fui trabalhar para um bar. Não, o bar de um teatro. Cá estou eu. Feliz. Como eu costumo dizer, uma imagem vale por mil palavras. E a felicidade não tem história. Se eu estiver a ser piroso, avisem-me, está bem? Mas, nem tudo são rosas. Também há as margaridas. Foi um momento de poesia. Gostaram? É a minha singela homenagem à Rosa Lubato Faria. Esta margarida que aqui vem, estava no governo, quando eu vivi em Londres, e ficou conhecida como a Dama de Ferro. Nós cá tivemos o Ferro Rodrigues. É ela por ela. Adiante. Fixem este lema. Governo dos ricos, todos os ricos, para os ricos. Em tradução livre, claro, que o inglês é uma língua muito difícil. Peço desculpa. E agora reparem bem no penteado da margarida. Estas duas coisas marcaram-me profundamente. Perceberam? Dá mesmo jeito uma imagem valer por mil palavras, não é? Imaginem agora que eu me punha aqui a dizer mil palavras para explicar isto. Não ia adiantar nada. É melhor ser mais conciso. Sou eu a fazer um travesti com o patrão do bar no teatro onde eu trabalhava. Em Londres. Em suma, um percurso normal. Este meu tete-x está um bocadinho e que frástico, não acham? Não sabem o que é que quer dizer é que frástico, pois não? Vê? Cá está a importância da escola na minha formação artística. Aliás, já desde os meus 12... Não, espera, 14. Não será 18. Anos 70 estão a ver. Desde aí que eu estava à espera de usar a palavra é que frástico num espetáculo. Pronto. Já está. E foi aí que tudo mudou. Aqui vem o Mário Viegas sentado numa esplanada em Londres onde, obviamente, eu o conheci. E isto foi em 1989, de certeza. 89 foi, de certeza. Foi, foi, foi. Olha, foi quando... Pois, foi, foi, foi. Aliás, como se vê, o Mário está com um ar apreensivo por causa da... Querem mesmo saber o que é que o Mário estava a pensar. O que o Mário estava a pensar era isto. E se o filho do Mário Soares se lembra de me convidar para fazer uma nova companhia de teatro e eu aqui em Londres. E aí, epa, o melhor é pegar nesta traveca e pôr-me a andar. Bem dito, bem feito. Se bem o pensou, melhor o fez. E aí, tira e queda, pegou em mim, que era a traveca, e vai disto que é feira. No dia a seguir estamos a fundar a Companhia Teatral do Ceado. Olha, cá está. É incrível, não é? Foi à tarde, aí pelas 2h45, se a memória não me falha, e foi uma festa, a sério. Aliás, como se vê pela alegria eufórica estampada no rosto destes convidados. A imprensa compareceu em peso. Aqui do lado direito, mesmo aqui na ponta, aqui assim este pequenino, era um jornalista estagiário do Expresso. Com o típico ursinho na camisola de lã, não é verdade? E vinha acompanhado o seu grande amigo e diretor-geral da BBC, o famoso Richard Halstead, que aliás, soube ontem, a rainha de Inglaterra vai nomeá-lo Lord Halstead e cavaleiro da Ordem de Cristo por serviços prestados à Igreja Anglicana. Vai ser no 10 de junho. Ou será o 4 de julho. Ou é o 5 de outubro? Eu agora não sei bem. Mas vejam no iOnline, que vai dar em direto, de certeza absoluta. E cá está, voltando à festa, incrível, estava lá um meio teatral inteiro. E a única parte interessante do cinema português, que é o José Fonseca e Costa, depois temos aqui, deixa eu ver se consigo apontar aqui o rosto, este aqui é o João Perri, ao lado dele o João Lourenço, diretor do teatro aberto, aliás, o único teatro em Portugal que está aberto mesmo quando está fechado. E um dos poucos teatros que são como o TED, só para mentes abertas, e ao lado dele está a Abelha Maia. A sério, era ela que fazia a voz da Abelha Maia. Por falar nisso, sabiam que era o João Perri que fazia a voz da Heidi? Um prodígio no falsete, aquele homem. Bem, mas voltando à festa, na área política só apareceu, claro, a esquerda radical, desce aqui pelos bigodes, eram todos da UDP, hoje já não usam bigode, votam no bloco e vivem nas telheiras. Ai, não, espera, enganei-me. Este aqui é o fundo, do lado esquerdo, que mal se vê, bigode e óculos, aquele era do MRPP. Hoje está em Bruxelas. Enfim, um percurso normal, não é? E isto foi em 1990. Nunca me esqueço dos anos acabados em zero. E a seguir, desabrochei. Isto sou eu nas vampiras lésbicas de Sodoma, que está em cena desde mil... Não, dois mil... Faltam aqui nesta história, eu sei, para aí uns 20 espetáculos, mais coisa, menos coisa. Mas eu explico, tem a ver com o quinto mandamento do tese. Autoelogia, não se gabe. Essa é a maneira mais fácil de levar as pessoas a desinteressarem-se. E eu não quero desinteressar ninguém. Ainda por cima está quase a chegar ao fim. E foi brilhante até agora. Uma presença em palco extraordinária. Figurinho lindíssimo. Uma graça inexcedível. E os sapatos, meu Deus, os sapatos. Só eu é que podia usar uns sapatos assim. Qual, João Brardo? Isto sou eu. Em 15 minutos. Só eu. Eu? Por mim. Ah, esperem, 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 esperem. Esperem! Estou a puta da ideia. Ah! A ideia! Ainda não espalhei ideia nenhuma. Ah, já sei! Não se deixem enganar. O chocolate não substitui o sexo. Só no fondue. Se fizerem fondue, é melhor usarem chocolate. Cheers! Ainda não se deixem. 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 Obrigado.